Aí rapaziada, tá curtindo as redes sociais do Radar? A gente tá aqui no arquivo da TVE preparando o programa de hoje. A gente vai ter som ao vivo com a rapaziada do Pupilas Dilatadas lá no estúdio. A gente também vai tá falando sobre o aniversário do Jimi Hendrix. Se ele estivesse vivo, estaria comemorando 70 anos hoje. A gente também vai tá trocando uma ideia ao vivo com o Jander, que vai tá falando sobre androides e ciborgues no programa. Então não perde, é hoje, 6h30 da tarde, canal 7 TVE. Se liga aí!